Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nas nossas músicas tem até batata quente, espaguete gostosinho e bananinha amassadinha. Se nós juntarmos tudo isso, sabe como é que vai ficar? Ó, batatinha bem quentinha, espaguete gostosinho e banana amassadinha. Vamos lá? Batatinha bem quentinha, batatinha bem quentinha, batata, 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 batata. Espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete gostosinho, espaguete, espaguete, espaguete. Bananinha amassadinha Bananinha amassadinha Banana, 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 banana Batatinha, batata, 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 batata O que é isso, X? Eu tava sonhando que eu tava fazendo a dança do macaco Dança do macaco? Como é que é isso? Assim? Imitando o macaco O macaco O macaquinho É isso aí Imitando o elefante O elefante Elefantinho É isso aí Vamos pular pra frente e pra trás Pular pra frente e pra trás Pra frente e pra trás É isso aí É isso aí É isso aí Imitando o macaco O macaco O elefante Tigre, tigre É isso aí É isso aí O que o Tad me ensinou Tad Tad Cadê o Tad? Ele tá lá, ó É assim? Tad 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 Perdi o povo, um amigo especial, perdi o povo. Valeu galera, tô amarradão aí, isso aqui tá bombando, tá bombando, mas eu tô vazando porque a chapa tá quente aí, valeu. Sinistro. Na estação cedo de manhã, vejo trenzinhos um atrás do outro, Vejo o capitão suando o apito, puff puff, puff, tuf, tuf, vai partir, puff puff, puff, tuf, tuf, vai partir. Passageiros, vamos lá mais rápido. Na estação cedo de manhã, vejo trenzinhos um atrás do outro, Vejo o capitão suando o apito, puff puff, puff, tuf, tuf, vai partir, puff puff, puff, tuf, tuf, vai partir. Tá acelerando, vamos lá! Na estação cedo de manhã, vejo trenzinhos um atrás do outro, Vejo o capitão suando o apito, puff puff, puff, tuf, tuf, vai partir, puff puff, tuf, tuf, vai partir. Na estação cedo de manhã, vejo trenzinhos um atrás do outro, Vejo o capitão suando o apito, puff puff, puff, tuf, tuf, vai partir, puff puff, tuf, tuf, vai partir, puff puff, tuf, tuf, vai partir. O que que é isso, Y? O que que aconteceu com você? Pois que eu sou menor do que a X e a Z. X e Z, tudo bem, mas eu sou um pouquinho. Além do mais, olha, você é bem maior do que uma formiga. Do que o pato também, do que a caneta, do que o gato, a formiga, tudo, olha, muitas coisazinhas de um passarinho. Torta de chocolate, eu sou tão grande. Quanto mede o neném, quanto pode ser? É maior do que um gato? Sim, sim, sim! É maior do que um pato? Sim, sim, sim! É maior do que a maçã que a gente come. Sim, sim, sim! Ele é tão grande, tão grande. Olha o neném, como é tão grande. O quanto mede a mamãe, quanto pode ser? É maior do que uma torta de chocolate. Sim, sim, sim! Ele é tão grande, tão grande. Olha a mamãe, como é tão grande. Quanto mede o papai, quanto pode ser? É maior do que uma abelha? Sim, sim, sim! É maior do que a baleia? Não, não, não! É maior do que uma folha de bananeira? Sim, 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 sim! Ele é tão grande, tão grande. Olha o papai, como é tão grande. E o seu tamanho, quanto pode ser? Você é maior do que a caneta? Sim, sim, sim! Você é maior do que a girafa? Não, não, não! Você é maior do que as asas de um passarinho? Sim, sim, sim! Você é tão grande, tão grande. Veja você, como é tão grande. Se vocês em casa estão preparados pra Shake Shake? Seguinte, coloca uma roupa de Shake Shake porque eu vou colocar a minha. Olha só. Eu também vou colocar a minha roupa de Shake Shake. Ah, é? Também vou colocar. Espera só pra ver minha roupa de Shake Shake. É chique. Vem no Shake Shake. Vem no Shake Shake, o Shake é legal fazer. Vem no Shake Shake, quero fazer com você. Então, vamos. Shake Shake bem rapidinho. Shake Shake Shake, devagarzinho. Continua no Shake Shake, galera! Shake Shake Shake. Vem no Shake Shake. Shake é legal fazer. Vem no Shake Shake. Vem no Shake Shake, quero fazer com você. Então, vamos. Shake Shake bem rapidinho. Shake, devagarzinho. Vem no Shake Shake, quer fazer com você. Vem no Shake Shake, o Shake é legal fazer. Vem no Shake Shake, quero fazer com você. Quero fazer com você. Yeah! Ó, vamos fazer a bolinha. O pessoal de casa também pode fazer a bolinha. É, é verde, igual da Vivi. Agora a gente vai colocar a bolinha aqui, ó. E vamos amassar assim, ó. Assim, ó. Amassando. Assim, Sash. Amassando que nem um... Martelo. Isso, que nem um martelo. Assim, assim, assim. Ai, que vontade de bater com o martelo. O tu bate com um martelo, um martelo, um martelo. O tu bate com um martelo, então bate com dois. O tu bate com dois martelos, dois martelos, dois martelos. O tu bate com dois martelos, então bate com três. O tu bate com três martelos, três martelos, três martelos. Guto bate com três martelos Então bate com quatro Guto bate com quatro martelos Quatro martelos, quatro martelos Guto bate com quatro martelos Então bate com cinco Guto bate com cinco martelos Cinco martelos, cinco martelos Guto bate com cinco martelos E depois vai dormir Acorda, Guto! Acorda! Guto bate com um martelo Um martelo, um martelo O tu bate com um martelo e não bate com dois E é com dois O tu bate com dois martelos, dois martelos, dois martelos O tu bate com dois martelos e não bate com três Agora é com três O tu bate com três martelos, três martelos, três martelos O tu bate com três martelos e não bate com quatro Agora é com quatro O tu bate com quatro martelos, quatro martelos, quatro martelos O tu bate com quatro martelos e não bate com cinco Cinco anelos, cinco anelos, cinco anelos Cinco anelos, cinco anelos E depois vai por mim Ai, eu quero manhão Xuxa, quando a gente tá caminhando e quer atravessar a rua O que devemos fazer? Tem que parar, olhar o sinal Olhar para um lado e para o outro Tem que esperar, fechar o sinal Para atravessar Explica de novo Tem que parar, olhar o sinal Olhar para um lado e para o outro Tem que esperar, fechar o sinal Para atravessar A gente sempre sai pra passear É verdade, Xuxa Mas preste atenção quando atravessar O outro faz mesmo Tem que parar, olhar o sinal Olhar para um lado e para o outro Tem que esperar, fechar o sinal Para atravessar Para atravessar É, Xuxa, tem que prestar muita atenção antes de atravessar A gente sempre sai pra passear A gente sempre sai pra passear Ai, eu adoro Para então poder atravessar Para atravessar Agora já sei atravessar a rua Xuxa, olha só Um vem depois do três, né? Não, o cinco Não, é o quatro Quatro, menina É o cinco Não, é o dois Peraí Peraí Tá na hora da gente aprender os números Ah, mesmo? Nossa, vem Vamos lá Número um Número um Vamos começar assim Faz tum-tum-tá-tá Faz tatá-tá-tum-tum É, mas falta alguém aqui Número dois Número dois Ele vem depois do um Faz tum-tum-tá-tá Faz tatá-tum-tum É, mas falta alguém aqui Número três Número três Ele vem depois do dois Faz tum-tum-tá-tá Faz tatá-tum-tum É, mas falta alguém aqui Número quatro Número quatro Ele vem depois do três Faz tum-tum-tá-tá Faz tatá-tum-tum É, mas falta alguém aqui Número cinco Número cinco Ele vem depois do quatro Faz tum-tum-tá-tá Faz tatá-tum-tum Já é hora de partir Cabeça, ombro, joelho e pé Peça, ombro, joelho e pé Peça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora a gente não canta a parte da cabeça Vamos só apontar pra ela Sem falar nada Combinado? Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Dessa vez a gente não canta a parte da cabeça e dos ombros Vamos só apontar sem falar nada Vamos lá? Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora muita atenção porque a gente não vai cantar Cabeça, ombros e joelho A gente só vai apontar pros três, ok? É fácil Pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora a gente não canta nada Nem cabeça, nem ombro, joelho, nem pé Não fala nadinho Um, dois, três e Olhos, ouvidos, boca e nariz E agora tá liberado, galera Todo mundo pode cantar cabeça, ombro, joelho e pé Mas não pode errar Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Grite com xixi, como eu Grite com xixi, um, dois, três Grite Um, dois, três Grite com xixi, como eu faço Grite com xixi, me dá um abraço Grite Grite com xixi, o seu nome Grite com xixi, qual o seu nome Grite com xixi, eu te amo Grite com xixi, eu te amo Grite com xixi, dando um tchau Grite com xixi, tchau, tchau, tchau Grite com xixi, tchau, tchau Tchau Qua, 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 qua Quata, qua, qua C koste com Deus Cande comigo. Vamos lá, é fácil! Imitando o patinho Imitando o patinho Vindo na boca igual maú Eu tô te cargalhando Eu tô te cargalhando Patos e patas atacando De novo Quá, 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 Agora, gente, todo mundo dançando Levante os braços mexendo pra lá e pra cá Assim, assim, não para Agora todo mundo dançando Rampa pra mão Rampa pra mão Levante os braços mexendo pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, gente, agora Agora todo mundo dançando Rampa pra mão Rampa pra mão Agora é sua vez de fazer o Rampa pra mão Ai, que lindo Rampa pra pé Rampa pra pé Rampa pra mão Rampa pra mão Rampa pra pé Rampa pra pé Rampa pra mão Rampa pra mão Agora é sua vez de fazer o Rampa pra mão Não para, não para Rampa pra pé Isso Ai, que legal Agora é sua vez de fazer o Rampa pra mão É o Rampa pra mão Rampa pra pé Rampa pra pé Rampa pra mão Rampa pra mão Rampa pra pé 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 Agora é sua vez de fazer o Rampa pra pé Rampa pra pé Agora é sua vez de fazer o Rampa pra pé Rampa pra pé Rampa pra pé Rampa pra pé Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos Voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho Voltou de lá O patinho Foi passear Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas nem um patinho Voltou de lá Puxa A mamãe patinha Ficou tão triste naquele dia Aonde será que estavam Aonde será que estavam Seus filhotinhos Mas essa história Vai ter um final feliz Sabe por quê? A mamãe patinha Foi procurar Além das montanhas Na beira do mar A mamãe gritou Quá, 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 quá E cinco patinhos Voltaram de lá O nosso carro já vai partir E pra quem a gente conhecer Vamos dizer alô Diga alô Pra quem vamos conhecer Os meus amigos eu já vou levar E quem quiser ir junto Vem pra cá Vamos dizer alô Diga alô Pra quem vamos conhecer Nossa buzina Vamos tocar A toda hora Em qualquer lugar Tem muita gente Para conhecer Vamos dizer alô Nessa estrada O carro vai pular Mas nem por isso Eu deixo de cantar E de dizer alô Diga alô Pra quem vamos conhecer De novo agora Vamos tocar Nossa buzina Em todo lugar Tem muita gente Para conhecer E pra dizer alô Diga alô Diga alô Alô Vem pra cá Diga alô Alô, alô Vem pra cá Diga alô Alô Vem pra cá Diga alô Oi Vem pra cá Diga alô Alô, alô Vem pra cá Diga alô Alô Vem pra cá Alô Diga-lô, vem pra cá Diga-lô, vem pra cá Diga-lô, vem pra cá Diga-lô, vem pra cá Ela mistura o céu com sonho e fantasia Ela imaginou que se transformaria em borboleta Viajaria o mundo e não se cansaria E pousaria onde houvesse alegria A borboleta E a cela queimou Pra longe ela voou Foi colorido tudo onde passou E a cela ganhou Pra longe ela voou Foi colorido tudo onde passou Era uma vez O azul do céu Que pinta o papel E molha no mar Era uma vez Uma menininha Uma princesinha Querendo voar Ela mistura o céu com sonho e fantasia Ela imaginou que se transformaria Em borboleta Viajaria o mundo e não se cansaria E pousaria onde houvesse alegria A borboleta A borboleta E a cela ganhou Pra longe ela voou Foi colorido tudo onde passou Foi colorido tudo onde passou E a cela ganhou Pra longe ela voou Foi colorido tudo onde passou Foi colorido tudo onde passou Foi colorido tudo onde passou Era uma vez Era uma vez O azul do céu Que pinta o papel E molha no mar Era uma vez Uma menininha Uma princesinha Gravando Acho que foi uma necessidade Nasceu lá em casa E tenho certeza que todas as mães vão concordar comigo É feito de mãe para mãe E de mãe para baixinho E de Xuxa só para os baixinhos Tu bate com um martelo Um martelo Tu bate com um martelo Então bate com dois E... 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 A gente vai acabar aprendendo muita coisa Mas também numa boa Aprendendo dançando Curtindo, sabe? Tem muita coisa para você aprender comigo E eu ensinar para você de uma maneira assim bem suave Sabe? Não vamos ver uma coisa assim como Tia Xuxa Assim como uma amiga que está afim de dançar com você Brincar com você e aprender também Já para um lado e para o outro Tem que esperar Deixar o sinal Para atravessar O que é a música? Ah! Deixar o sinal Para atravessar A gente sempre sai pra passear É verdade, Xuxa Mas preste atenção Quando atravessar Nós temos também nesse projeto Várias danças com bichos Né? Os bichos eu acho que fazem parte do mundo infantil Fazem parte do meu dia a dia Porque eu adoro bicho Todo mundo sabe disso E principalmente do mundo infantil Do mundo dos meus baixinhos Dá a minha vontade baixinho? Para ver você dançando que nem um macaco, entendeu? Na realidade quase que você faz uma ginástica Uma aeróbica comigo Mas brincando, sabe? E eu queria que você quando visse esse projeto Levantasse do sofá, sei lá Dessa almofada Do chão que você está deitado E começasse a fazer Quem não sabe imitar um macaquinho? Um elefante? Ou mesmo um tigre? Quem não souber vai aprender nesse projeto Imitando o patinho? Imitando o patinho? Mas só três patinhos voltaram de lá Eu não sei porque, mas isso aqui me lembra muito Muito um diretor nosso, entendeu? Vai Zé, Zé Um show aí Vai Zé, Zé Mas a música preferida do Zé não é a Quaquá A música preferida do Zé é Shake Shake E essa daí eu adorei fazer Porque vocês sabem que eu me amargo De colocar fantasias Vestir roupas diferentes E eu... Pô, viajei, cara Fui lá pra minha sessão da tarde com Elvis Fica só pros baixinhos Tive uma equipe muito diferente, muito doida Porque as pessoas que começaram a fazer tanta cenografia Todo mundo, de figurino, da maquiagem Também abraçou esse projeto com o coração Com os braços abertos, sabe? Com maior vontade de que tudo dê certo E vocês vão poder ver aí algumas imagens muito doidas, as pessoas já cantando a coreografia, já fazendo uma versão maluca, entendeu? E foi muito bom, porque nós nos divertimos muito, 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 muito com as crianças, os erros. Eu acho que tudo deu certo. A gente tem um talismã aí, uma pequenininha, que se chama Isabela, que é a Bebela, que só tem três anos, que vocês viram na abertura e vão ver o tempo todo, que ela arrasou. Eu acho que ela é o símbolo de todas as crianças, essa vontade de dançar, de mostrar que qualquer um pode dançar. E aí depois vamos para o resto da equipe, não só dali no palco, mas todo mundo que fez o cenário, da luz, as câmeras enlouquecendo com as imagens, o figurino dançando com a gente, o Bery junto com as meninas ensaiando as coreografias. Eu tenho certeza que você vai conhecer agora o outro lado, a família, e vai curtir tanto quanto. Dá uma olhada só na cara dessas peças. Vai lá, é a nossa equipe. Mas não foi fácil. Foi fácil gravar o CD, as músicas, foi fácil gravar as imagens. Agora, para finalizar, juntar tudo isso... Gente, vocês não sabem. Para chegar esse resultado que vocês viram aí, olha, teve muita gente que dormiu no estúdio, que comeu mal. Mas valeu. Acho que valeu o sufoco tudo, tal, tal, porque todo mundo aprendeu. Era uma coisa nova para a gente. Borboleta é uma música à parte do nosso projeto. É uma homenagem. É uma homenagem para uma baixinha muito especial, que nunca deixou de ser anjo. Aqui na terra, enquanto ela estava passeando por aqui, a nossa babu, a minha babucha, ela sempre fez isso daí. Por onde ela passava, ela fazia a gente rir, tem muitas histórias. Só que agora ela está lá, com o papai do céu. E para ela estar lá, ela teve que fazer esse caminho. Passar pela ponte, pelo túnel, pela luz, até chegar no paraíso. Então, foi uma homenagem para a babu e para todos os anjinhos que tiveram que passar para o outro lado, de alguma maneira, não sei como nem quando, mas está aí. Para você, babu, tenho certeza que você estava com a gente todas as gravações, todos os dias que nós pensamos em fazer coisas para você, porque tem um toque todo especial. Tenho certeza que você que vai ver o vídeo vai entender isso agora. Borboleta, babu. Que se transformaria em borboleta Viajaria o mundo e não se cansaria E pousaria onde houvesse alegria A borboleta E as ela ganhou Pra longe ela voou Foi colorido tudo onde passou E as ela ganhou E as ela ganhou Pra longe ela voou Foi colorido tudo onde passou Pra longe ela voou E as ela ganhou E como quando Dido 勝ite As ela ganhou Pra longe ela voou e foi incorporating Que ela ganhou Legenda Adriana Zanotto